TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é quinta-feira, 25 de abril, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis tem três meses para entregar Teatro Dom Pedro, revitalizado. Ônibus pega fogo em Nova Friburgo. O Tribunal de Contas do Estado adia mais uma vez licitação que seria realizada para a nova empresa de ônibus em Petrópolis. Nova Friburgo registra a menor temperatura do ano. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação para a contratação de uma empresa para assumir as linhas da cascatinha em Petrópolis. O órgão apontou irregularidades no edital. A expectativa dos petropolitanos em receber melhorias no serviço de transporte coletivo mais uma vez foi frustrada. Na última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, por meio da conselheira Andréa Siqueira Martins, determinou a suspensão do edital para a contratação de empresa para operar o transporte coletivo em Petrópolis, que substituiria as linhas operadas pela cascatinha. De acordo com a decisão, o órgão identificou irregularidades no edital. Entre as irregularidades encontradas no edital estão o prazo insuficiente entre a publicação do edital e a realização do certame, visto que a Prefeitura de Petrópolis deu prazo de apenas 18 dias para as empresas apresentarem as propostas, sendo que o mínimo de intervalo deve ser de 35 dias. Outra irregularidade encontrada pelo TCE é referente às planilhas apresentadas no documento. Assim como a transparência do projeto. O TCE apresentou outras quatro irregularidades, sendo nos critérios de desempate, no sistema de avaliação de desempenho, nos cálculos da tarifa e ilegal ausência de alocação de riscos. Além da suspensão, o TCE deu prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Petrópolis revise e regularize o edital. O Teatro Dom Pedro, um dos mais importantes de Petrópolis, segue de portas fechadas. E a Prefeitura de Petrópolis tem três meses para entregar o espaço revitalizado em julho deste ano. Na última semana, a coletiva feminista, representada pela vereadora Júlia Casamasso, realizou uma fiscalização nas obras e criticou o atraso. A promessa do governo municipal é de que as obras no Teatro Dom Pedro sejam entregues até julho deste ano. O Teatro Municipal está com as portas fechadas desde 2019 para reformas. Durante este tempo, houveram pausas e paralisações da obra, além de uma série de problemas na licitação do Executivo para a contratação de uma empresa que ficaria responsável pela reforma. E tudo isso acabou atrasando a entrega do espaço para o uso da população. Na semana passada, a vereadora Júlia Casamasso fiscalizou as intervenções. Um teatro que está fechado desde 2019, teve ali uma dificuldade de ter a licitação para a obra. Agora, finalmente, a obra está andando, está acelerada. A previsão para a entrega é em julho. No início deste ano, a Prefeitura de Petrópolis anunciou que o Teatro Municipal terá novas salas de dança e música e que será realizada a revitalização total do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, a vereadora Júlia Casamasso destinou uma emenda impositiva, especialmente para a compra das cadeiras do teatro, num valor total de 100 mil reais. As poltronas ainda não estão lá no teatro, mas a gente fica aí no aguardo de ver essa obra pronta e feliz de poder ter contribuído com um pedaço do Teatro Dom Pedro, que é a história da nossa cidade. E que é um equipamento muito importante da cultura petropolitana e que precisa ser reaberto já. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo das intervenções é de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023, ou seja, com limite até o dia 23 de julho deste ano. O total das intervenções desta vez é de mais de 2 milhões e 322 mil reais. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação realizada em agosto do ano passado. A Prefeitura quase perdeu 1 milhão e 800 mil reais de verbas do Ministério do Turismo que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-la, as obras deveriam ser retomadas até dezembro do ano passado, o que foi feito no mês de novembro. A Prefeitura de Petrópolis informou em nota que a obra está em andamento. Os principais serviços que estão sendo realizados são restauro das pinturas artísticas, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias do anexo, pintura de parede e tetos do anexo, limpeza das fachadas e revisão dos revestimentos dos banheiros. Um ônibus intermunicipal pegou fogo no centro de Nova Friburgo na quarta-feira. Olha só. Por volta das 10 horas da manhã, o corpo de bombeiros de Nova Friburgo foi acionado para conter as chamas em um veículo na Avenida Governador Roberto Silveira. Quando chegaram ao local, ainda encontraram o coletivo em chamas, mas logo o fogo foi debelado. Ninguém ficou ferido e, segundo a corporação, ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Ainda durante o outono, Nova Friburgo tem mostrado indícios de que o inverno este ano vai vir com tudo. Isso porque o município registrou a menor temperatura de abril no último domingo. O marco foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Quem tem as informações é o repórter Gabriel Fachola. Com temperaturas surpreendentemente baixas para essa época do ano, Nova Friburgo testemunhou um início antecipado da estação mais fria. Com a menor temperatura do ano registrada em abril. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no domingo o município marcou a mínima de 10,7 graus na estação de Salinas. O primeiro marco mais frio do município foi no Pico da Caledônia, que é o ponto mais alto da Serra do Mar, com mais de 2 mil metros de altitude, podendo ser visto de diferentes pontos da cidade. Segundo especialistas, o congelamento precoce no Pico da Caledônia é o apontado como um fenômeno incomum para essa época, revelando uma mudança climática notável na região. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Inéia realiza a soltura de Jaguatirica, próximo ao Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Policiais civis da Delegacia de Três Rios prenderam um homem em flagrante esta semana, acusado de ter furtado a bolsa de uma mulher dentro de uma igreja em Três Rios. Segundo as investigações, a vítima participava de um grupo de oração de uma igreja na cidade de Três Rios. E após tomarem conhecimento dos fatos, os agentes da 68ª Delegacia de Polícia foram até a igreja. E após diligências, localizaram o homem. Com o autor, foi recuperado parte dos pertences da mulher que foram roubados. Na bolsa tinha dinheiro e aparelho celular da vítima. O homem foi conduzido à delegacia e em seguida ao sistema prisional. Ana Betris Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. As internações por bronquiolite aumentaram quase seis vezes em um mês no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, o número de solicitações por leitos aumentou de 16 pedidos na semana, entre 10 e 16 de março, para 94 na semana, entre 7 e 13 de abril. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde e apontam que a doença é mais comum em crianças de até dois anos. A bronquiolite gera a inflamação dos bronquíolos, que são pequenas vias aéreas que formam a parte final dos brônquios e levam oxigênio para os pulmões. Os sintomas mais comuns são coriza, tosse leve, febre, que pode permanecer por mais de três dias e dificuldade na respiração. E caso não tratada, a doença pode se agravar rapidamente. De acordo com o último boletim for gripe, as internações por vírus sensial respiratório mantêm a tendência de aumento. O VCR, vírus da gripe, e também o rinovírus em alguns estados, faz com que a gente tenha um cenário de aumento semana após semana nas internações por infecções respiratórias em geral. Então é uma situação que requer muita atenção. De acordo com a Secretaria de Saúde, a doença pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como o vírus sensial respiratório, VCR, influenza, para-influenza e adenovírus, sendo o VRS o principal agente infeccioso da bronquiolite. A Secretaria ainda ressaltou que a imunização contra a influenza, o vírus da gripe, está disponível e impacta positivamente na contenção dos casos, que seguem aumentando nas unidades de saúde. Com a proximidade da Fli Petrópolis, o primeiro festival literário internacional de Petrópolis, a cidade se prepara para receber o evento e realizar mudanças no tráfego. Com a realização da Fli Petrópolis, o primeiro festival literário internacional de Petrópolis, entre os dias 29 de abril e 6 de maio, o tráfego de veículos vai ser modificado nas ruas próximas ao Palácio de Cristal. A partir das 6 horas da tarde do dia 29 de abril, a Rua Alfredo Pachá estará fechada para o trânsito. No dia seguinte, a partir das 7 horas da manhã, a Rua Padre Siqueira terá sentido invertido. Ambas as alterações serão revertidas no dia 6 de maio, com a liberação da Rua Alfredo Pachá e o retorno ao fluxo normal da Rua Padre Siqueira, a partir das 6 horas da tarde. A CP Trans recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas e que acompanhem os comunicados divulgados no Instagram. Na quarta-feira, o Instituto Estadual do Ambiente realizou a soltura de uma jaguatirica nas proximidades do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença. O animal foi encontrado ferido em uma via expressa e levado para o hospital veterinário de uma universidade particular. Resgatada há cerca de três meses em uma via expressa entre os municípios de Barra do Piraí e Vassouras, uma jaguatirica fêmea adulta vai voltar para casa. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente realizaram a soltura do animal nas proximidades do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, no médio Paraíba Fluminense. Ameaçada de extinção, a jaguatirica foi atropelada em um trecho da rodovia BR-393, a antiga Rio Bahia. Bombeiros que passavam pelo local efetuaram o resgate do animal com o apoio do Comando de Polícia Ambiental. Muito ferida, a jaguatirica foi levada para o hospital veterinário de uma universidade particular, onde recebeu tratamento e após três meses de acompanhamento e totalmente recuperada, ela será devolvida a seu habitar. Hoje mesmo nós fizemos uma soltura de uma jaguatirica linda fêmea, que infelizmente, alguns meses atrás, tinha sido atropelada, estava com traumatismo, estava com a língua rasgada, estava praticamente quase morta. Os nossos veterinários pegaram uma parceria com a Estácio de Sá e com diversos outros parceiros, foram lá e cuidaram. Com quase 6 mil hectares, o Parque Estadual da Serra da Concórdia abrange os municípios de Valença e Barra do Piraí. A unidade de conservação foi criada com o objetivo de assegurar a preservação da Mata Atlântica dos rios da região e integrar corredores ecológicos que garantam a diversidade biológica local. No Brasil, a jaguatirica é encontrada em diversos biomas, na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Pampas. De porte médio, este é um animal solitário, de hábitos noturnos, e que se alimenta de roedores, répteis, aves e peixes, preferindo caçar à noite. Nós estamos fazendo esse trabalho com diversos animais, e esse é o nosso foco, a soltura responsável dos animais silvestres. E você vai ver depois do intervalo. Logistas de Petrópolis se atualizam com as tendências do varejo global na palestra sobre NRF 2024. Grupo Resgate Petrópolis oferece curso gratuito para pais de crianças com TEA sobre primeiros socorros domiciliares. Atleta de Petrópolis conquista medalha em campeonato estadual de jiu-jitsu. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz! As leis que você precisa, a Alerj faz! Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Câmara de Dirigentes Logistas de Petrópolis recebeu esta semana empresários e líderes do setor varejista para absorver as últimas tendências do mercado global. A CDL promoveu uma palestra sobre a NRF 2024, evento que acontece em Nova Iorque. O CEO da Alter Data, Vladimir Carvalho, conduziu uma palestra como em sites da renomada NRF 2024, que é um evento anual que ocorre em Nova Iorque desde 1911 e que atualiza o setor das inovações e tendências mercadológicas do comércio todos os anos. Vladimir, que esteve presente no evento nos Estados Unidos, trouxe ao público as transformações que estão por vir e como os comerciantes precisam agir para manter os negócios em boa forma. A apresentação, assistida por mais de 50 empresários de Petrópolis, englobou os principais temas das 450 palestras realizadas no evento nos Estados Unidos e que Vladimir acompanhou em três dias de imersão na feira. Eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software, 42 anos na verdade. Desde os 19 anos eu estou trabalhando na tecnologia, hoje eu sou em 61. A Alter Data foi fundada quando eu tinha 25 anos. Hoje eu acompanhei uma empresa de 2 mil funcionários, é a quinta maior do país, fazendo software de gestão. E por isso esse tema é tão importante para a gente. Um dos temas abordados na palestra foi o uso da inteligência artificial. A questão foi tema principal em 73% das 450 palestras que aconteceram na NRF 2024. Na CDL, Vladimir Carvalho apresentou uma análise sobre o impacto da inteligência artificial, a gestão dos estoques e outras tecnologias na evolução do varejo. Vladimir Carvalho, que é a mente à frente da Alter Data, a maior do país com 60 mil clientes, além de executivo, é um especialista em gerar conteúdo por meio das palestras presenciais e de forma digital. O seu webinário sobre a NRF 2024 é o mais assistido no país. Cláudio Mohamed, presidente da CDL de Petrópolis, destacou a importância de se manter atualizado em um cenário varejista em constante evolução. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom aí para que vocês possam conhecer todas as novidades tecnológicas que são ditas nesse evento que acontece no maior ano todos os anos. O Grupo Resgate Petrópolis está oferecendo um curso gratuito de primeiros socorros voltado especificamente para pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista. Essa iniciativa visa capacitar os responsáveis a lidar com situações de emergência em casa, fornecendo-lhes técnicas cruciais para momentos críticos. O Grupo Resgate Petrópolis está organizando um curso gratuito destinados a pais e mães de crianças portadoras do transtorno do espectro autista. A iniciativa visa capacitar os responsáveis a lidar com situações de emergência em casa, proporcionando-lhes técnicas essenciais que podem ser cruciais em momentos críticos. Ministrado por profissionais qualificados, o curso abordará uma variedade de temas, incluindo convulsões, desmaios, hiper e hipoglicemia, também quedas, fraturas, hemorragias, engasgos e paradas cardiorrespiratórias. Com vagas limitadas, as inscrições estão abertas até 11h59 da noite da próxima terça-feira, dia 30 de abril. através do WhatsApp do Resgate Petrópolis no número ddd24-98866-3221. O evento está agendado para o dia 11 de maio das 9h da manhã às 4h da tarde na rua Ívio Naliato 27F, Cascatinha, ao lado do Terefrutas. Gabriel Fachola de volta ao estúdio. O atleta petropolitano Alan dos Santos venceu no campeonato estadual de jiu-jitsu. O atleta conquistou a segunda medalha de ouro do ano e agora se prepara para o campeonato brasileiro de Nogui. O atleta Alan dos Santos do time Wellington Brasa Jiu-Jitsu subiu a serra com mais uma medalha de ouro no peito. Isso porque ele participou do campeonato Hélio Gracie Nogui 2024, promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. Competindo nas categorias Master 1 e Absoluto, Alan mostrou habilidade ao conquistar o título na categoria Faixa Preta Master 1 leve. Normalmente, o atleta participa na categoria Faixa Preta Master 2 leve. Mas devido a falta de adversários na mesma categoria, o atleta precisou disputar em outra faixa. Eu desci para uma categoria mais, para pessoas mais novas, no caso o Master 1, e lutei o Absoluto, que é uma das piores das categorias que é sem limite de peso. Graças a Deus fui campeão na categoria e no Absoluto, infelizmente, eu perdi na segunda luta. A Copa Hélio Grace, da qual Alan saiu vitorioso, leva o nome em homenagem ao atleta responsável pela difusão do jiu-jitsu no Brasil. Hélio Grace também é reconhecido como responsável pela idealização do estilo conhecido como jiu-jitsu brasileiro. brasileiro. Esta não é a primeira vez que Alan sobe ao pódio em uma competição da FJJ Rio em 2024. Em fevereiro, ele já havia garantido uma medalha de ouro. O diferencial desta conquista está no fato de ser uma competição no gui, ou seja, sem o uso de kimono, exigindo dos competidores uma técnica ainda mais apurada e eficiente. Todo o jiu-jitsu tem que estar preparado o tempo todo, então é competição o ano inteiro, então a nossa base vem desde o início, desde o primeiro dia de treino até o último a gente está sempre preparado para a guerra. Independente do resultado, eu gosto de chegar lá, imprimir meu jogo, lutar bem, que é o que eu passo para os meus alunos aqui, não é sempre a vitória que vai te trazer a melhor coisa, né? Mas lutar bem sempre vai te trazer boas coisas. Agora, Alan concentra os esforços no próximo desafio, o Campeonato Brasileiro de Nogi. Determinado em conquistar mais um título, o atleta intensifica os treinos na Academia de Lutas Fight Corner, onde também é professor. Estou ansioso para o brasileiro, Nogi, né? Que é um dos principais no Brasil, na verdade é o mais, é o top 1 dentro do Brasil, de kimono, sem kimono, que é o brasileiro, é o mais importante fora do, a não ser fora do Brasil e estou aí, estou na luta, é o que eu quero. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Não foi emitido nenhum alerta meteorológico pelo Instituto Nacional de Meteorologia para esta sexta-feira nas nossas cidades de cobertura e não há previsão de chuva. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens, não há probabilidade de chuva no município e os ventos devem se manter fracos. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. Já a temperatura em Teresópolis vai se manter estável apesar do forte acúmulo de nuvens no céu. Também não há probabilidade de chuva e os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e ventos de intensidade fraca. Também não há possibilidade de chuva para a cidade e a temperatura que continua estável vai variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, não chove. As nuvens devem tomar conta do céu durante o dia e também pela noite. Os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 32 graus. Em Patidalféres, o dia será de sol entre nuvens, não há possibilidade de chuva, a intensidade dos ventos deve ser fraca e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 14 e máxima de 32 graus. E em Três Rios, também não há probabilidade de chuva e a temperatura se mantém estável, assim como nos outros municípios. Os ventos serão fracos e os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Já os ventos serão fracos nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã arroba gmail.com ou para o nosso WhatsApp de ddd24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau. Tchau. Tchau.